Bragança foi o primeiro distrito da iniciativa, governo mais próximo, que durante dois dias levou o Executivo a realizar visitas a diversos locais do distrito. No último dia, realizou-se o Conselho de Ministros, onde foram aprovadas medidas de apoio ao emprego e criação de fixação de pessoas no interior. O Programa de Valorização do Interior foi hoje aprovado em quatro eixos fundamentais, um focado no aumento da competitividade dos territórios do interior e como alicerce fundamental para este aumento da competitividade, quer nacional, quer internacional, dos territórios do interior, estão todas as dinâmicas associadas à captação de investimento, atração e fixação de pessoas. Por isso, este programa contém uma série de medidas muito focadas em políticas de criação de emprego, de incentivo ao investimento nos territórios do interior, inclui também benefícios diferenciados, benefícios fiscais, benefícios também de mobilidade e inclui também várias medidas relacionadas com a valorização dos recursos endógenos, mas numa perspectiva de completar toda a cadeia de valor, portanto associando inovação e conhecimento a estes recursos endógenos. Finalmente, é também um eixo estruturante deste Programa de Valorização do Interior, toda a dimensão da cooperação territorial europeia, em particular a cooperação transfronteiriça, que nos territórios do interior assume uma importância enorme pela sua centralidade em termos do que é a Península Ibérica e o espaço europeu no seu contexto global. O Programa Trabalhar Interior, o apoio é diretamente para o trabalhador e para as suas famílias. Aqui, o apoio pode ir até 4.800 euros. Se o trabalhador vier do estrangeiro, este apoio pode ir até 7.600 euros, ou seja, cruzamos aqui com o Programa Regressar. E tem também algumas componentes aqui muito interessantes também para as empresas. Apoio à contratação de desempregados inscritos no Instituto de Emprego e Formação Profissional, isto é o chamado contrato de emprego, até 6.500 euros, é um acréscimo face ao passado. Apoio, majora em 10 pontos percentuais as bolsas de estágio do Instituto de Emprego, se forem feitas em empresas do interior. E também aumenta o prémio emprego, ou seja, a conversão de estágios em contratos sem termo, ou a conversão de contratos a termo em contratos sem termo. Ligado a este, nós também em Conselho de Ministros articulamos este programa de trabalhar no interior com o programa de apoio à contratação mais coesa emprego. Tem uma dotação de cerca de 125 milhões de euros, é apoio à contratação, para empresas que já trabalham, que já estão instaladas no interior, ou para empresas que queiram trabalhar no interior, e tem aqui uma componente nova, que é o apoio ao empreendedorismo social para as entidades da economia social. Estamos a falar aqui de um apoio que pode ir até 1.900 euros por mês, é um apoio que dura durante 3 anos, e que, ao fim de 3 anos, sendo estes 1.900 euros por mês, o apoio é de quase 68.500 euros. Se estivermos a falar de constituição do próprio negócio, se estivermos a falar de empresas até 5 anos, ou de projetos de empreendedorismo social, o apoio é majorado, e ao final dos 3 anos, em vez de ser de 68 mil euros, é de 82 mil euros. Destacava aqui ainda uma medida que tem a ver com a redução dos custos de contexto, e que foi também, cuja metodologia foi discutida e aprovada em Conselho de Ministros, e que agora vai ser transformada em portaria, que tem a ver com a redução das portagens, dando aqui alguma prioridade às portagens do interior. Destacava aqui esta visão integrada que o Governo tem de olhar para o interior, apoiando o investimento, tendo avisos dedicados para investimento nos territórios do interior, apoiando a contratação, e apoiando a mobilidade. E, portanto, fazemos aqui uma triangulação de forma integrada, procurando também ter medidas de redução de custos de contexto. Os próximos Conselhos de Ministros descentralizados irão realizar-se em Castelo Branco e nos Açores.